Tudo bem com vocês? Olha eu que mais uma vez está linda a ficha na Dimasa em Araranguá. Lembra dessa máquina aqui? Pois é, o novo Nibus da Volkswagen. Eu vim aqui especialmente para fazer o test drive, porque nessa máquina, gente, não é apenas uma voltinha, não. Aqui a gente vai dar uma viajada legal. Vem comigo. Já estou no meu devido lugar. Claro que agora o consultor de vendas aqui da Dimasa vai me acompanhar, porque eu quero saber tudo que esse carro tem para oferecer para mim e para todos vocês. Bom, agora estou aqui com o consultor de vendas do Guilherme, da Dimasa, gente. Olha aqui, vocês não podem ver esses belos olhos castanhos deles, só eu. Mas bora lá, vamos focar no que me interessa. Eu amei, amei, amei demais aqui toda essa novidade digital de vocês aqui. E essa telinha aqui, touchscreen, me diz o que tem de novo que veio assim para impressionar a gente. Pois é, essa tela aqui está ali.